Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um dia da leitura do livro Mês de São José. Estamos no décimo dia. Oremos pelas pessoas que gostam de ser vistas e de se mostrar ao mundo. São José levava uma vida oculta. Todos os santos, mais ou menos, têm amado a obscuridade. Que importavam a São José as honras públicas? O sorriso de aprovação de Jesus o contentava. Que lhe importavam as vistas e as conversações dos estranhos? A dulcíssima palavra de Jesus lhe bastava. Para que procuraria eu ser aplaudido em tudo o que faço? Por que me inquietar de não receber um louvor que julgo merecido? Ó Jesus, concedei-me a graça de procurar agradar no pequeno trabalho que me é traçado e de só aspirar à aprovação da minha consciência. Maria de São José chamava-se a religiosa carmelita que acompanhou Santa Tereza em quase todas as suas viagens. Dedicada a São José, como todas as religiosas de sua ordem, ela o tomou por seu santo padroeiro, no dia em que professou. E a providência quis que residisse habitualmente no primeiro mosteiro fundado em Ávila, sob o nome de São José. A piedosa carmelita procurava em tudo imitar as virtudes do santo patriarca e Deus a submeteu a dolorosas provações, semelhantes às que sofreu na terra o benditíssimo Pai adutivo de Jesus. Os seus últimos quatro dias de sua vida passaram-se numa terrível agonia, sem o uso dos sentidos e, portanto, sem a consolação exterior dos socorros espirituais. Porém, Maria de São José, torida de dar qualquer sinal sensível, fazia como o seu santo padroeiro, atos internos de abandono à vontade divina e expirou ditosamente num desses atos. Sejamos devotos e zelosos e constantes na terra e partiremos da glória de São José lá no céu. Rezemos juntos. São José, rogai por nós.